É a tropa do gago, se botar a cara vai ficar amassado É a tropa do gago, cinco estrelas tamo procurado É a tropa do gago, se subir o muro vai ficar aleijado É a tropa do gago, se botar a cara vai ficar amassado É a tropa do gago, cinco estrelas tamo procurado É a tropa do gago, se subir o muro vai ficar aleijado Hoje eu só tô ouvindo ele, na Kimi do Youtube Pra você que tá de quarentena, vambora hein Vambora, vambora, vambora Vamos nessa, vamos nessa mulher Vem jogando, vem Hoje eu tô ouvindo ele Máquina de YouTube Vai, 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 vai Todo solta esse beat e o foco mexe sozinho Vamos nessa, hein Apenas começando, hein Essa é a resenha do Chris, vambora, hein Você está ouvindo O som frenético do Christian DJ Alô, rapaziadinha Pra você que tá de quarentena, aumenta o volume, hein Vambora Corvina 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 E o Denis vai mostrar como é que faz Bota a mão no joelhinho, vai pra frente, vai pra trás E a novinha vai Senta aqui Vai, vai Senta aqui Vai, vai Senta aqui Vai, vai E a novinha vai Fica de quatro Vai, vai Fica de quatro Fica de quatro Vai, vai E a novinha vai Senta aqui Vai, vai Senta aqui Vai, vai Senta aqui Vai, vai E a novinha vai Fica de quatro Vai, vai Fica de quatro Fica de quatro Vai, vai E a novinha vai Quando solta esse beat o corpo mexe sozinho Quando solta esse beat o corpo mexe sozinho Vamos nessa, vamos nessa hein Apenas começando Essa é a resenha do Christian Podcast pra você que tá de quarentena Espalha pra geral hein Vamos ritmar hein Vai Luan Vai Luan Vai Luan Christian DJ Alô mulher chegou a hora hein Vai Luan Tomei a sua postura não fica com pena vamos se envolver Tata pra na minha bunda falando que eu sou tudo pra você Me pega todas as posições de lado de lado de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma surra maravilhosa Vai ser o desgraçado me sacode lá na treta E pode me chamar de rainha dos faixas preta Vai ser o desgraçado me sacode lá na treta E pode me chamar de rainha dos faixas preta Eu macetei, peguei firme a novinha Fiz tudo que ela pediu aquelas cena que estiga Mina bandida, então toma o que tu gosta Porque tu é conhecida na pista de faixa rosa Ela faz de tudo, até arte marcial Se me der um chá maneiro hoje vai ganhar um grau Toma sua danada, toma, toma na minha teta Por isso que tu é a rainha do faixa preta Toma sua danada, toma, toma na minha teta Por isso que tu é a rainha do faixa preta Vai Luan Vai Luan Fica à vontade hein Tudo começou no Santamaro Cristão DJ Vamos nesse hein Santamaro 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 Aproveita bem por cima 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 Sentando sem parar Sentando sem parar Eu já te falei que eu gosto de sentar Eu vou sentando, 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 eu Vamos lá, sim! No comando, Christian DJ, o rei da putaria! Quebra! 3, 2, 1, 1! Não peitem! Apenas aprecie com moderação! Esse é o canal do Máquina e do YouTube! Cuidado pra não ficar viciado Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Vem jogando, vem jogando, hein, mulher Vem jogando, vem jogando, vai думаю field Ela brota na palha de favela, chama as amiguinha, fica-na pra não sua braba Gente maravilha, o seu foi que você falou que hoje vai rolar a ousadia E foi o Pedro que falou que hoje vai rolar pertinha E se tu quer, pode vim jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando e fica Ela trampa com a tropa, que gostar dessa energia Dança, seu bumbum balança, sua vida Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança Balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança Balança, balança Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De 4 eu jogo rabo sequência de toma Toma sequência de vá pro volto De 4 eu jogo rabo sequência de toma Toma sequência de vá pro volto Te avisei, não se envolve no meu papo, não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer, agora o que eu posso fazer eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher, toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do Goldin, chamei os que abre a base, vai rolar chuva de lim De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de vácuo Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver, hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de vácuo Se avisei, não se envolve no meu papo, não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer, agora o que eu posso fazer eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher, toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do Goldin, chamei os que abre a base, vai rolar chuva de lim De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de vácuo Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar vou relaxar, já gostei amor, agora vem me beijar Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar vou relaxar, já gostei amor, agora vem me beijar Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar vou relaxar, já gostei amor, agora vem me beijar Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar vou relaxar, já gostei amor, agora vem me beijar Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar vou relaxar, já gostei amor, agora vem me beijar Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar vou relaxar, já gostei amor, agora vem me beijar Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar vou relaxar, já gostei amor, agora vem me beijar Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar vou relaxar, já gostei amor, agora vem me beijar Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar vou relaxar, já gostei amor, agora vem me beijar Vai começar, vai começar, vai começar Chama meu nome pô Pedro Sampaio Alô mulher, vem jogando, vem jogando hein Alô branquinho, meu irmão, tamo junto hein Pedro Sampaio Vai começar, começou, 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 começou o aquecimento do Pedro Pedro Sampaio Começou o aquecimento do Pedro Pedro Sampaio Pedro Sampaio, vai colar sua bunda no chão Vai começar, vai começar, vai começar Chama meu nome pô Pedro Sampaio, vai Pedro Sampaio Vai Começou, 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 começou o aquecimento do Pedro Pedro Sampaio Começou o aquecimento do Pedro Pedro Sampaio Let's Shorts Let's Shorts Vamo nessa, vamo nessa Alô meninas, podem ficar à vontade Olha, show da U, comando e você vai ter que jogar Quando eu mandar você desce, que desce Quando eu mandar você quicar Olha, show da U, comando e você vai ter que jogar Quando eu mandar você desce, que desce Quando eu mandar você quicar O mundo se acaba com a Nara, cheia lança a draba Lé, chá, lé, chá, oi Manda essa linha com a Alas Manda essa linha com a Alas Lé, chá, lé, chá, oi Manda essa linha com a Alas Manda, manda Lé, chá, vai FHA e FHA sharp Touche Olha, show da U, comando e você vai ter que jogar Quando eu mandar você desce, que desce Quando eu mandar você quicar Olha, show da U, comando e você vai ter que jogar Quando eu mandar você desce, que desce Quando eu mandar você quicar Vamos nessa, vamos nessa Ritmo não para Vamos dar uma swingada agora Aquela sofrência Mas sofrer assim é mais fácil Mais ou menos assim Mais ou menos assim Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Não pense essa vez já Tá bom O quê? Gabi! Fala batida, como pra ver a sua indivídua A sua indivídua, imagina a gente Tô tendo um bebê tomando rio Hoje você vai ser a minha taça Pode evitar invadir a conelaça E hoje você tá aqui em casa E não me plana pra não me estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas quem quiser de novo é só chamar Tua vida gera pra não me julgar Vai, não me faz, já sei como vai sofrer Significa o jeito de te esquecer Até que foi facinho Eu tô legal assim Mas quem eu tô querendo de novo é só chamar Esse é o canal do Maqui do Youtube Cuidado pra não ficar viciado E vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra não me julgar E aí de novo é só chamar E aí de novo é só chamar Eu e você, meu bem Já sei o respirador Meu Deus só dobrado, já tá todo bagunçado Seu sonho no meu quarto tá de brincadeira Já me esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira O meu Deus só dobrado, já tá todo bagunçado Seu sonho no meu quarto tá de brincadeira Já me esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira A noite inteira Você tem o interesse De tá todo fim de semana no baile da Austrália Mas na maréia das vezes Sua mãe pede que você saia Então pula a janela Vai correr perigo Vai, 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 vai Então vai descendo e bolando Você está ouvindo Ao som frenético do Christian DJ Vai, 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 vai Então vai descendo e bolando Você está ouvindo Vai, 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 vai Fica de quarto e me deixa à vontade, crema de boate, só sacanagem no baile do MD Tu vai depois do baile, dá dramaçagem Fica de quarto e me deixa à vontade, crema de boate, só sacanagem no baile do MD Tu vai depois do baile, gostosinho, vai que cani não para devagarinho Por cima da minha f***, gostosinho, vai que cani não para Tu vai depois do baile, dá dramaçagem Fica de quarto e me deixa à vontade, crema de boate, só sacanagem no baile do MD Tu vai depois do baile, dá dramaçagem Fica de quarto e me deixa à vontade, crema de boate, só sacanagem no baile do MD Fico lembrando, tô rebolando, bolando Não só da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando, bolando Tá só da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando Não só da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando Não só da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando É no pistão da coronel No comando, Christian DJ, o rei da putaria Ela é no pistão da coronel Ô meu querido do lado de fora, tá eu e a minha escolha Ô meu querido do lado de fora, tá eu e a minha escolha Eu fico lembrando,enez, pô Timpani de mai consumption, ela fica ażdo igual criança Tipo irmão, immense, pô Se coça, se coça, se coça, se coça, se coça, se coça information, vou dar uma viagem É na manejo, trocka, vou dar uma viagem Eu rezo por você que não pode gostar Mas falta um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por uma mulher assim Essa é braba Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus O que? Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Cristian DJ Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Eu rezo por você que não pode gostar Mas falta um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Alô cabelo meu irmão Eu vou tomar um pau Eu vou tomar um pau Eu vou tomar um pau Me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mas traga ele que hoje tu tá vendo mais E serei duvidado que tu é capaz Você junta o balde Você junta o balde Nós mete o louco Dança de áudio baile Caralho trocou Tô vendo pra cá Correr com só por um momento É problema Desce, 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 desce Senta, senta, vai gravando, eu acredito Sem ressalis, fica dividida Troca a boca, pulou Vem, que te avida então Desce, desce, desce Senta, 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 vai gravando, eu acredito Sem ressalis, fica dividida Troca a boca, pulou Vem, que te avida então Desce, 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 desce Desce, quero ver, desce, quero ver, desce, quero ver Quero ver, quero ver, desce, desce, quero ver Se teu eu não te quis, tem quem queira Todo foi que te perdesse, te vou pegar Que tal é o tempo, um compromisso Vem curtir a verdade, solteira comigo, moço, eu não Quero me meter a relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mas trata ele que eu estou a ver mais E ser duvidado que tu é capaz, não Você chuta o balde, não mete o louco Você é de abalha, o caralho trocou Tô vendo que ficar comigo só por um momento É progredido se envolver com sete metros, tal Desce, 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 desce Senta, 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 vai trovar, não quero não Você na escada fica dividida, troca a boca o pulo Vem que te avire, tal Desce, 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 desce Senta, 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 vai trovar, não quero não Você na escada fica dividida, troca a boca o pulo Vem que te avire, tal Ú, doronão, ú, doronão Ú, doronão É um erudicão de as mil動istas, nossa sem parar E essa já foi, do que entendi nada Eu não me lembro Dia baile ou a balada hipnotiza sua mente Com a tremida dessa rafa Cristão DJ Vai mulher, vai mulher, vai sentando, vai Que delícia Vamos ler, sim E hoje eu vou sentar Senta com talento E hoje eu vou sentar Senta com talento E hoje eu Kiko, Kiko, Kiko no movimento E hoje eu Kiko, Kiko Kiko sensualiza, Kiko sensualiza Kiko sensualiza, Kiko Senta, senta, senta Kiko sensualiza, Kiko sensualiza Kiko sensualiza, Kiko, Kiko Senta, senta, senta Se eu virar de costa, o pino e salto sem parar Que essa já foi, ninguém entende nada Eu já não sei se é rave, se é baile ou balada Amigo, o maquinho de Youtube é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Senta com talento E hoje eu Kiko, Kiko, Kiko no movimento E hoje eu Kiko, Kiko, Kiko no movimento E hoje eu vou sentar Senta com talento E hoje eu vou sentar Senta com talento E hoje eu Kiko, Kiko, Kiko no movimento E hoje eu Kiko, Kiko Senta com o beat, pô! Kiko sensualiza, Kiko Kiko sensualiza, Kiko sensualiza Kiko sensualiza, Kiko sensualiza Kiko sensualiza, Kiko sensualiza Kiko sensualiza, Kiko sensualiza Kiko sensualiza Agora vai começar o combate Kika, Kika bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no count em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Come, 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 come Eu vou te dar um beiju Vem tomar sua de bumbum Vem tomar sua de bumbum Realty Play ittle Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Que não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar no chão, eu te encontro Vambora, vambora, mulher Taca a cara pra tu ver, o que vai acontecer Eu vou te dar um preju, vai tomar surra de bumbum Deixa pra mim, deixa pra mim, deixa pra mim Alô Pedro, tô chegando, vamo vendo o que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mexendo, 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 chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Chama, 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 chama Vamos nessa, vamos nessa hein Esse é o podcast do Christian DJ Pra você que não tá ligado hein Pra você que tá de quarentena aí com a família Pode curtir a vontade que é light hein Sem palavrão, pode colocar no último volume Vamos nessa, vamos animar essa quarentena né Vamos ficar dentro de casa lembrando sempre Pra você lavar as mãos também, valeu Passar álcool em gel, cuidado total Vambora, vamos de brega funk Vamos mais ou menos assim ó Você está ouvindo O som frenético Do Christian DJ Ela falou que quer namorar, não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresto É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Chacoalhando o rabo Chacoalha, Chacoalho... Vazla, Chacoalha, Chacoalho, Chacoalha, Chacoalha, Chacoalha... Eu acredito que meu corpo te emprestou Chacoalho, 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 Chacoalho E vamos nessa hein, alô mulherada Dá aquela sentada gostosa aí, vai Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Sentadão, sentadão, sentadão Bate envolvente, na mala imolência No beat ela senta e representa Senta, 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 senta Vê, limpa original, fala do que eu tô cansado Vê, do, cê vai, ô, vai J.S. E chega dessa danada Movimenta e vem por cima Vai, senta no iiii Bolando vai, vai, senta no iiii Bolando vai E chega dessa danada Movimenta e vem por cima Vai, senta no iiii Bolando vai, 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 vai Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão J.S. 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 No chão, 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 chão Sentado 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 Matem-de-volvente, na mala é molência No beat ela senta e representa Senta Sentado Senta, sentado Senta, sentado Felipe é original, fala tu que eu tô dançado Centro Sampaio Na rocha funk Da risco e tu perdiu É o Tiago e o MT E a Mila no controle, vai É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Sombra cílio Tudo ok, vambora Brota no bailão Com o desespero do seu ex Brota no bailão Com o desespero do seu ex É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobra cílio ok Maquiagem ok A unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Sobra cílio ok A unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Atura a concorrência Maquinha de Youtube Tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Uma, uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Você está ouvindo O som frenético do Christian DJ Vamos ler assim Deixa a timidez de lado, puxa a amiga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar Deixa a timidez de lado, puxa a amiga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, que o Livinho vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muita excitada, pode dançar pelada Se tiver muita excitada, pode dançar pelada Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, que o Livinho vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muita excitada, pode dançar pelada Se tiver muita excitada, pode dançar pelada Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Vamos nessa, vamos nessa mulher Vem jogando, vem Vem jogando, vem Vem jogando, vem Ai drogas Soca a bucada, cavando com ela Soca a bucada, cavando com ela Só cabocada, 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 cabocada Só cabocada, cabrana, com ela Bailão do chapa Bailão do chapa Bailão do chapa Vem cá nos Tarka Vamos ler, sim! Sou porra luta, mas também sou dedicada Em casa não falta nada, trabalho pra estudar Eu tenho alma de pipa voada Minha vizinha fala fala, não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Bang, bang, não me perturba Vou tacar fogo em mais um, só pra não ficar maluca Eu fiz um pé lá no meu quintal Vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Vendendo a grama da verdinha um real Fiquei loucona, chapadona Só camarosa, tá voando Fiquei loucona, chapadona Só camarosa, tá voando Vem, joga, vai, bora Pra troca da comando Davi, cê, pã, tudo no baile da colôme Cê, pã, cê, pã, cê, pã Vem, cê, pã, cê, pã Vem, 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 vem Cê, pã do Vem, joga, surda, mulher Tá toda hora, pra, pra, que, que, gás No baile da colôme Cê, pã, tu, fil, me, com, pedi que bota Vem amor, o talento, malta Até lá agora, parabéns a minha boca Do jeitinho que eu tu gosto A Londra vem para o baile da toa e olha pro DJ A intenção de ficar Se faz de moça quando vê a tropa toda Menina fica louca pra experimentar Pode escolher ser na pressão Com carinho atrás da equipe Eu não escolhi que vai rolar a pentada Mas se revela que eu sei que tu gosta A vera e a tua fama na favela é a tal da Danada que sabe a ousadia e quer me fazer gostar Safada, safada Não vai se arrepender quando eu movimentar No corpo dela vou movimentar Meu corpo no corpo dela vai Vou movimentar o meu Na c... dela Vou movimentar o meu Na c... dela Sai, na c... dela vai Sai, na c... dela vai Sai, 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 sai Você ama muito cara de pau Me pedi pra ficar comigo aqui Mas eu vou logo te mandar real Ficar comigo não é tão fácil assim Então repara Quando eu dançava joga bem na tua cara Tu vai entender porque a preta é mó barrada Uma sentadinha você vai se apaixonar Então repara Quando eu dançava joga bem na tua cara Tu vai entender porque a preta é mó barrada Uma sentadinha você vai se apaixonar Cê tá vai, vai Uma sentadinha Cê tá vai, 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 vai Uma sentadinha você vai se apaixonar Uma sentadinha Então se liga no papo, mulher Você joga sujo E eu fico maluco Então fica de quatro até o chão Desculpa eu nem me apresentar Pra ver que os malvodão Não sou muito de falar Porque fazer que é bom Se tá querendo jogar Bora na pretensão Pode vir mulher Bumbum pra cá Fumaça pro ar Vou te sarrar De copão na mão Bumbum pra cá Fumaça pro ar Vou te sarrar De copão na mão Bumbum pra cá Fumaça pro ar Vou te sarrar De copão na mão Bumbum pra cá Fumaça pro ar Fumaça pro ar Vou te sarrar De copão na mão Bumbum pra cá Fumaça pro ar Vou te sarrar De copão na mão Cê tá pai Vai Então repara Cê tá pai Vai Uma sentadinha Uma sentadinha Uma sentadinha Uma sentadinha E então repara Te amar foi bom Mas te esquecer foi melhor Olha quanto tempo Nós perdemos a tua Você foi boa E eu fiquei na pior Veja quanta coisa Ainda temos lá fora Vai Rebola não vem Gostosa de mão Se tu não fez a sua amiga Faz Vai Rebola não vem Gostosa de mão Vai Ela senta em contra Vai Rebola não vem Gostosa de mão Se tu não fez a sua amiga Faz Rebola não vem Gostosa de mão Deixa que acontecer Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Toma maluca Toma maluca Toma maluca Toma maluca Toma maluca Toma maluca Toma doido Toma maluca Toma maluca Fica de 4 Fica de 4 Toma maluca Faixa de ouro da atualidade Vamos nessa Vamos nessa Todo de cast especial de quarentena Totalmente light Pode ficar a vontade Pode ouvir com a família Alô Jay Alain de São João Tamo junto Meu primão Meu irmão Tamo junto Alô Adriano meu design Mais brabo de São João Não tem jeito Alô rapaziadinha Alô DJizada de São João de Meriti Tamo junto Meu parceiro Jay Willis Jay Merim Alô Chocolat Tamo junto também Vambora hein Alô Duduzinho Tudo Depois Isso tá bom demais Se você ficar cansada, você desce para um pouco Quiga uma vez, quiga de novo Quiga uma vez, quiga de novo Se você ficar cansada, você desce para um Quiga uma vez, quiga de novo Quiga uma vez, quiga de novo Mas ela falou pro DJ que quer manter o corpo quente Seta, seta, seta novamente Seta, seta, seta novamente Seta, seta, seta novamente Pra sentar, pra sentar, pra sentar Pra sentar, pra sentar, pra sentar Se você ficar cansada, você desce para um pouco Quica de novo Quica de novo Se você fica cansada você desce para um Quica de novo Quica de novo Mas ela falou pro DJ que quer manter o corpo quente Senta, 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 senta Huuuuh Seki Pega Deus Desirem que putaria pra elas Pois é, elas são bica tão gostosa Vamo ver até a noite a p******* começar Nada é a friscar de sentimento é f***** A cena faz amiga, o ainda brinca pode começar Vem bolando com essas Caralho Minha grande unfortunate Vem jogando o p***** Caralho in cada vez Então bolsamos com cento e cinquanta Vemo st'***** Copysteise no 1.000 Cristian DJ Vem que hoje eu tô preparada Vem que hoje eu tô preparada Vem que hoje eu tô preparada Eu tô chegando e vou jogando, vou jogando meu rumo Mulherada se amarra Eu tô jogando só pra tu Eu tô chegando e vou jogando meu rumo Eu vou descendo até embaixo Vou jogando só pra tu Só pra tu Deslense e jogo Desce, desce, desce Desce, desce, desce Minha defesa não para Deslense e jogo Desce, desce Desce, desce Minha defesa não para Fico de quatro O que, o que, o que Olhando com a tranca Vai, vai Fico de quatro O que, o que, o que Vai, vai O novinho da quebrada Vem que hoje eu tô preparada O novinho da quebrada Minha tropa tá preparada Eu tô chegando e vou jogando, vou jogando meu bumbum Eu vou descendo até embaixo, vou jogando só pra tu Só pra tu Deslense e jogo Jogo, jogo, abo na caia Desce, desce Jogo, abo na caia Desce, desce Desce, desce Desce, desce Jogo de брada Minha defesa não para Desce Também O queijo para mim, o queijo para mim O queijo para mim Todo mundo atrás, o queijo para mim 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 Christian DJ Quero coração e mal da internet Mas problema eu tô no modo avião Não vejo razão e nada que tu fala não Mas nenhum assim me enche de tesão Sacada, genzinha Eu sei que tu gostas Bora pra treta, bora, bora pra treta, bora O teu coração, meu Deus, mas toca uma amigadora Bacanagenzinha, eu sei que tu gostas Bora pra treta, bora, bora pra treta, bora O teu coração, meu Deus, mas toca uma amigadora Bora pra treta, bora, bora pra treta, bora O teu coração, meu Deus, mas toca uma amigadora Bé no coração e maldade na mente Os problemas, eu tô no modo avião Não vejo razão e nada que tu fala Mas mesmo assim me enche de tesão Bacanagenzinha, eu sei que tu gostas Bora pra treta, bora Vem sentando pra mim, toma, vem, dá um dói dói Vem lenosa, até não parte durinho, rola, pléj, bota Descontroladamente a peito, foge seu barato, pede mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 senta pro pai, vai, vai, vai 50 tons debaixo do lençóis, seu barato, pede mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 senta pro pai, vai, vai, vai 50 tons debaixo do lençóis, do black na voz 50 tons debaixo do lençóis Vamos nessa, vamos nessa sim, esse é o podcast especial de quarentena, hein Pode ficar à vontade, pode estar aí com a família, totalmente light Quem quiser me seguir nas redes sociais é só seguir arroba CRDG Oficial, valeu Segue lá no Twitter e no Instagram pra ficar por dentro de todas as novidades Dá uma moral aí, ó, divulga o podcast que tem nos grupos aí, ó, do WhatsApp, valeu Espalha pra geral que o bagulho tá de verdade, hein Vamos que vamos, hein, pouco papo, muita música, vamos mais ou menos assim, ó Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Eu abri minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azia Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, eu te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Ou foi sentar em outro lugar, você é a sensação E quem vai conversar Hoje você tá roendo No YouTube, YouTube Essa aqui eu lancei junto com meu parceiro, hein DJ Alain, esse é brabo, hein, lançamento, hein Christian DJ DJ Vamos nessa, vamos nessa, sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Valeu rapaziadinha, até a próxima, tamo junto, hein Tudo nosso